Estou numa diferenciada, é um prazer vê-los a pedidos. Vou lançar aqui um vídeo em módulo sobre Microsoft Teams. Essa aqui é a aula zero, para aquela pessoa que nunca utilizou o Teams, ou que está utilizando ainda, está com problema, não sabe compartilhar, ela não sabe ainda desligar a câmera, acionar o áudio, configurações. Esse aqui vai ser a nossa aula zero, é a parte 1 desse vídeo. Você que já está antenado, então aguarde as próximas partes. Esse aqui é para quem está iniciando os trabalhos, tá bom? Vou soltar a vinheta e te conto tudo. Vamos para cima, que a vida é corrida. Perfeito, pessoal. Então, o nosso primeiro passo é baixar. Vou baixar o programa aqui, Microsoft Teams Download. Você vai baixar ele gratuitamente, você vai colocar a sua conta da Microsoft, eu já tenho tudo, tá bom? Eu já baixei o meu, vou mostrar aqui para vocês onde é que está ele. Pessoal, estamos de volta. Olha só, uma vez aberto o programa, vocês têm bem aqui a aba reunir agora, tem a aba nova reunião, mas cuidado, eu prefiro entrar direto aqui pelo calendário. Bem aqui na lateral, vocês têm essas abas aqui, ó. Essa aqui para você enviar arquivo, chamada, bem aqui está o calendário. Então, quando você entra aqui no calendário, a equipe já tem já o agendamento para, no caso, hoje, 21, né? Se tivesse aqui algum agendamento, já apareceria aqui. Eu já ingressaria sem erro algum, tá bom? As equipes que eu participo, posso falar com qualquer um da equipe, inclusive com o organizador, e enviar atividades também. Cuidado, vamos logo falar aqui um erro que as pessoas falam muito. Independente se eu estou no Teams ou se eu estou em outra plataforma, o que eu tenho é um Meet. Meet, em inglês, significa reunião. Agora, lógico, né? Muita gente confunde com o Google Meet e é justamente esse o nome, né? Uma reunião feita e organizada pela Google, tá bom? Mas o que a gente está fazendo aqui é um Meet, porque Teams significa equipe, que é a terminologia que ele utiliza. Se você quiser saber como montar a sua equipe, no próximo vídeo eu lhe explico. Bem aqui nessa aba aqui, esses três pontinhos são interessantes. São os aplicativos direto aqui da Microsoft Teams que você pode utilizar, os mais recentes, né? Os que eu cliquei. Se você quiser a lista completa de aplicativos, você tem que clicar aqui embaixo. Aí você pode utilizar esses aplicativos, tá bom? Ou então você pode procurar aqui por eles também. A aba aqui no canto aqui ajuda. Bem aqui, ó, vocês vão encontrar o status de vocês hoje, ó. Quando vocês entram, vocês estão aqui como livres. O que eu faço aqui, ó? Eu gosto de botar o meu em reunião, ó, não incomodar, ocupado, disponível, volto logo, volto não incomodar, que assim eu posso trabalhar de forma tranquila, sabe? Vamos dar continuidade. Olha só, então. Eu vou entrar em um exemplo aqui numa turma minha, ó, tá sem câmera porque eu tô usando ela aqui pra apresentar aqui pra vocês, ó. Então fica a reunião, hein? Ele bota o nome da sua equipe, reunião, tá vendo, pessoal? É o mesmo vídeo, ó. A gente traduz aqui pro inglês. Você pode colocar o nome que você quiser cá e aí eu vou ingressar aqui na sala, não se preocupe, que eu ainda vou lhe ensinar em outro vídeo como você montar a sua própria equipe. Ele vai conectar aqui pra gente, ó. Tô entrando agora e aí eu sou o organizador dessa equipe aqui, ó. Bem aqui. Aparece aqui pra mim a minha aba organizador. O ideal é sempre estar uns 10 minutinhos antes, eu não vou ativar a áudio, tá bom? Mas olha só, eu vou entrar com outra conta aqui que eu tenho como participante. Só preciso dar uma olhada como é que fica. Então pronto, eu coloquei com duas contas. Essa aqui é a próxima conta, ó, de convidado. Se você for clicar aqui nos três pontinhos aqui, ó, você pode ativar o módulo do participante, se ele estiver trolando a sua aula, você pode fixar a imagem dele, tá bom? Você pode destacar ele. Tem muitos participantes, né? Você quer conversar com aquele, você destaca ele. Ou então, às vezes, você quer apresentar algo específico seu, você se destaca também. Tornar um participante, porque ele tá só como convidado. E você pode remover da reunião. Pessoa que desrespeitou a aula, que não tá tendo comportamento, seguindo as normas de netiqueta. Que ainda falta eu passar esse vídeo aqui ainda pra vocês. Bem aqui, ó, tem dois pontos importantes, que tem uma turma que às vezes tem um problema de conexão, e aí a gente acaba, a sugestão toda é fazer um web, um WhatsApp, ó. Você pode bem aqui nessas correntinhas enviar o link aí de participante. Assim você envia o link lá pro grupo e qualquer um pode entrar. Bem aqui nessa aba, você baixa aqui, ó, a frequência aqui do pessoal, tá vendo lá? Não permitir que os participantes desativem mudo, vai que não é aula, é uma palestra. Então você coloca aqui pra todo mundo ficar em silêncio. E aqui você baixa a lista de presença. Essa lista de presença é interessante porque se alguém perder a conexão, ela apresenta também. Se a pessoa entrou ou voltou, tá bom? As outras abas. Essa aba aqui, ó. Os bonequinhos, né? Quem tá aqui. Esse aqui é o chat. Esse aqui é a pessoa que quer levantar a mão. Esse aqui são as configurações, o layout, né? O mosaic. Aqui são outras configurações, eu já apresento. Esse aqui é ativar vídeo, ativar áudio. Bem aqui, pessoal, é a tela de compartilhamento, tá bom? Se você quer agora, você é um participante e o professor deu a oportunidade de você, ó. Bem aqui, ó. Compartilhar conteúdo. Tá vendo aí? Pode também ser Ctrl ou Shift e E. Aqui, ó. Bem aqui nessa aba. Aí eu vou bem aqui, compartilhar conteúdo. E aqui nessa aba, eu clico em área de trabalho. Eu não vou fazer isso agora porque eu tô com a minha câmera aqui em outro aplicativo. Tá bom? Aqui você pode compartilhar o seu conteúdo. Acabou. Acabou de compartilhar o conteúdo, você libera pro professor. Aqui você pode curtir, ó. Levantar a mão, dar gargalhada, aplausos. Tá bom? E bem aqui tem as abas. Essas abas aqui não se preocupam. No próximo momento, eu lhe mostro. Bem aqui tem a tela inteira. Você coloca, tumba. Não fica aparecendo, né? Eu... Tem gente que gosta, eu prefiro não colocar, tá bom? Vou tirar aqui a minha tela inteira. Pronto, tá vendo? E é isso, pessoal. Esse aqui foi o primeiro vídeo, tá bom? Aula zero. A partir de agora, você já pode entrar no seu Meet. Vai pelo calendário, que é melhor, pra não entrar na sala errada. Acabou a sala. Você que é professor, é de bom tom. Como você, o organizador, você é o último a sair, tá bom? Deixa todo mundo sair. Em outros vídeos eu vou lhe apresentar como é que você faz, pra saber se realmente a pessoa tá assistindo ou não o seu Meet, tá bom? Tem gente que entra pra ganhar frequência, e depois tá com o celular no bolso, saiu e ficou por isso mesmo. Nem sequer assistiu e nem participou. Tem um aplicativo aí que vai ajudar a gente a rastrear essa turma aí que não quer participar, tá bom? Fique atento aí até o próximo vídeo. Tchauzinho pra vocês. Uma excelente semana toda. Tchauzinho. Tchauzinho. Obrigado.